Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. E as Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TVC, agora! Pobo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a este programa da família Três Lagoense, claro, do mundo, ao vivo, pela sua TVCHD canal 13.1 e pelas calorosas plataformas digitais. Comigo, ela que é a luz no fim do túnel, Mari Verdam. Muito bom dia, meu amigo, bom dia para a nossa audiência aqui conosco nesta quinta-feira, 4 de julho de 2024. E vamos com os destaques do nosso programa de hoje. Eleições 2024. Servidores têm até sexta-feira para pedir afastamento e exoneração. Compras internacionais terão novo modelo de taxação. Você que gosta de ir naquele site lá de compras, eu nunca fiz compra lá, mas fique esperto porque vai mudar aí, viu? Olha, e vamos falar também de esporte porque a equipe de Três Lagoas é destaque em torneio paulista de atletismo. Muito bem, hoje tem A Casa é Sua e vamos saber mais de um superencontro que está acontecendo aqui em Três Lagoas, movimentando o setor do empreendedorismo, café com negócios. Isso mesmo, e olha, vamos aos destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TBC Agora. Seja o Véu oferta aulas gratuitas de handball para meninas. Em instantes você confere mais detalhes sobre este assunto. Olá Israel, daqui a pouco queremos falar das ocorrências policiais das últimas 24 horas, onde uma mulher acabou com uma costela fraturada após entrar em briga com uma vizinha de 60 anos. Daqui a pouco todos os detalhes. Olá, para você que acompanha o TBC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito dos casos de leixemaniose e chikungunya em Três Lagoas. Daqui a pouquinho todos os detalhes. TBC Agora Muito bem! Olha, muita informação! Facebook.com.jpnewsms Facebook.com.cultura.tvc É por lá, querido telespectadores, querido internauta, querido chuchuzinho do meu coração. Que você pode comentar, você pode compartilhar, desde que... Desde que você curta... Você curta a vontade. Exato! Então, já pode começar aí comentando, tanto no JP News, quanto no Cultura TVC, o bairro que você está nos acompanhando. Exatamente! A cidade que você está nos assistindo. A bronca que você quer fazer. Ou até mesmo, parabenizar alguém da sua família que esteja fazendo aniversário hoje, 4 de julho. Também conhecido como Independence Day. Não é meu amigo diretor? Sim, senhor. Viu? Viu? Atenção na elegância da mulher treslagoense. Que que é isso, gente? Olha, volta pra cá, diretor, por favor, nessa câmera aqui. Isso. Olha o cabelo dessa mulher. Gostou? Vamos ver. Ó, o cheiro. Depois vocês brigam comigo, mas eu sempre tenho que dizer, a vida do rico é diferente. O rico se comporta de um jeito diferente, porque o rico quer mostrar e o pobre quer ver. E eu estou gostando de ver ultimamente, eu só estou vendo ultimamente. E se tem uma coisa que o pobre gosta de ver, e vê bem. Olha, Mari Verdun, quinta-feira não só faz bem pra mim, mas como pra senhorita também, né? Muito obrigada pelos seus elogios, meu amigo. Muito obrigada, que bom que você gostou. Porque, gente, o Israel também, quando ele não gosta, ele fala, tá? Ele é aquele amigo sincero. Eu chego aqui com um look, daí ele, é roupa nova. Aí eu, não. Jô? Eu falo, não, amigo, eu tenho faz tempo ele. Você nunca veio trabalhar com ela. Jô? Aí, sabe, ele vai elogiando, se ele não gosta, ele, hum, essa cor, não sei. Esse cabelo, não sei. Não, mas preste bem atenção. Não, mas eu estou falando... Há uma preocupação, porque todo dia nós temos que entrar na casa dessas pessoas. Eu estou falando que você é um amigo sincero. Não, então, é que a gente vai entrar na casa deles lá, assim, maltrapilho. É, exatamente, não dá, né? Não se tivesse acabado de acordar, remelendo. Exato. Não dá. Agora você nem se fala, né? Hoje eu vim mais basic. Que basic? Safety basic. Meu diretor é na câmera 3? Novamente, por favor, só pra gente ver. Ó, ó. Vai dar uma voltinha, um de cíli. Ah, Mari Verdana, que isso? Que isso? Voltamos aqui. Olha, gente. Ó, óleo. Israel Espíndola, todo trabalhado no glamour. Ele fica falando de mim, mas ó. Glamour. Ah, eu passei perfume mesmo. É, nossa. É aquele que você comprou lá na Sete Farah? Passei perfume que eu comprei lá com o meu amigo Pedrinho. Gente, Sete Farah. Vou falar nisso, vou terminar de pagar esse mês. Ah, beleza. Oh, glória de Deus. Gente, olha, 3509-7500 é o nosso WhatsApp mais conhecido como... Central de Prêmios. Exatamente. Se você tá chegando agora, já salva esse telefone aí no seu celular, já manda uma mensagem pra gente, já participa das nossas promoções. Porque olha... Óleo. Dia sim, dia não, todos os dias sim, às vezes nós temos aqui promoções e presentes pra você, inclusive de família é tudo. Amanhã tem sorteio, só pra te deixar bem antenado. Conversei no RH, chorei, espermiei, levei bronca, puxão de orelha, mas saí de lá com um par de ingressos para o cinema. Amanhã iremos sortear os ingressos. Quem tem um Israel bagunceiro... Pois é, pois é. Tem tudo, tá vendo? Olha, então amanhã tem presente pra você, um par de ingressos pra você curtir um cinemão aí no final de semana. Então, ó, o caminho é esse daqui, ó. Mande a palavra tudo. Bom, restando assim, já demos o pontapé inicial. É, meu amigo, daqui pra frente é isso aí. É pra frente. Informação, entretenimento, dicas... Oportunidades... E vamos que vamos que o TVC Agora... Está no ar. TVC Agora. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento .at. Chegou a promoção? A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Três Lagoas. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito, 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida, 4,5 litros por apenas R$ 49,99. Chaleira elétrica inox Utilities, 1,800 litro de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de 12 vezes, de R$ 29,99 sem juros nos cartões. Armação R$ 49,99 na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. é mais facilidade, é mais produtividade, mais proteção, mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento, Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309, fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dever ser agora. Nesta quinta-feira, a temperatura mínima foi 17 graus aqui em Três Lagoas, por volta ali das 2 da manhã, mantendo até as 6 horas da manhã. A máxima para hoje é 31 graus. Israel Espíndola, por favor, meu amigo, dá uma olhadinha aí para a gente, para saber quantos graus está fazendo neste exato momento aqui em Três Lagoas. Olha só, 29 graus aqui em Três Lagoas neste exato momento. Nós vamos lá fora saber como está o tempo aqui em Três Lagoas. Você que está chegando aí neste final de semana, porque quinta-feira a gente já está com um pezinho no final de semana, né? Céu aberto aqui na nossa cidade. Olha a natureza aqui, maravilhosa. Foi o Alfredo? Esse meu amigo Alfredo Neto, ele arrebenta nas nossas imagens do tempo aqui de Três Lagoas para você, telespectador. Então, olha, Alfredo, um beijo para você, meu amigo. Olha essas imagens, gente. Fresquinho de manhã, friozinho de manhã, cê sai de jaquetinha, sai de casaquinho. Quem é acostumado com frio, não sai com blusa nenhuma, né? Já nós, Três Lagoenses, está fazendo 20 graus, a gente está com uma blusinha aí dentro da bolsa. Então, essas são as imagens do tempo aqui de Três Lagoas e vamos conferir como que fica a previsão para amanhã. Sendo que na semana que vem está chegando mais uma frente fria para Mato Grosso do Sul, a temperatura aqui para Três Lagoas tem mínima de 22 graus na semana que vem. Mínima não, máxima de 22 graus. Então, vamos aguardar para ver se esse friozinho chega mesmo. Por enquanto, vamos saber como que fica a sexta-feira? Olha só, Três Lagoas ensolaradas, mínima de 17 graus e máxima de 31. Brasilândia, mínima de 15 graus e máxima de 31 também. Em Água Clara, por lá, a mínima é 16 graus e a máxima de 31. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que está por lá. Olha, mínima de 17 e máxima de 30. Paranaíba, mínima de 17 e máxima de 31. Inocência, mínima de 17 e máxima de 31 também. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Nesta quinta-feira, 4 de julho, o prefeito Ângelo Guerreiro inaugurou na manhã a ordem de serviço para a pavimentação da estrada Oasis, que dá acesso aos ranchos às margens do Rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas. As obras foram executadas com recursos oriundos da Prefeitura, com contrapartida da Câmara Municipal, que devolveu no ano retrasado parte do Duodécimo para a pavimentação dessa estrada. O serviço foi executado pela própria equipe da Prefeitura e, claro, a nossa equipe de reportagem esteve por lá acompanhando o lançamento dessa obra e o prefeito Ângelo Guerreiro conversou com o repórter Alfredo Neto. E vamos encerrar o segundo mandato atendendo aí em todas as áreas. Todas as áreas foram atendidas e as que ainda não foram serão atendidas. Estarei aí deixando projetos prontos para poder realmente alcançar esses objetivos. Um dos primeiros obras na área do turismo, na área rancheira, foi essas duas alças aqui, que seria lado direito e lado esquerdo dos ases, que tanto é um e dois, para poder nós estarmos expandindo. Os ases um, os ases dois, aonde nós estamos aqui, para quem não a conhece, é como se fosse aí um condomínio aberto, com residências boas. Nós temos lanchonetes, pousadas, locais de locação aqui para as pessoas passarem o final de semana, marina. Então nós precisamos aquecermos. Quando nós falamos no turismo, o turismo é uma indústria, ele é gerador de emprego, de renda para todos. Muito bem, e antes que você questione, ah, mas o meu bairro não foi privilegiado. Calma, o prefeito falou durante essa entrega que outros bairros de Três Lagos, a pavimentação está chegando. A reportagem completa, você vai conferir amanhã no RCN Notícias, a partir das 6 horas e 30 minutos, com a Ana Cristina, e depois aqui conosco no TVC Agora. Mari Verdana. Na 7 Farma, sua saúde e comodidade são prioridades, com entrega mais rápida da cidade, garantindo que você tenha, que você receba os seus medicamentos no conforto da sua casa. E ó, o principal, sem demoras. Além disso, né, na 7 Farma o atendimento é totalmente personalizado, pois eles sabem o que cada cliente merece. Aquela atenção única, aquele carinho. E olha, aqui em Três Lagos, conta com três lojas completas em locais estratégicos da nossa cidade. A 7 Farma está sempre próxima de você. Tá melhor te atender. Então, você pode confiar na qualidade dos produtos e na eficiência de todo o serviço. Peça já o seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. A 7 Farma, nós estamos, né, aqui para cuidar de você e da sua família. 7 Farma é sinônimo de economia e qualidade. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdana. E agora vamos falar o seguinte, com a aproximação das eleições deste ano para vereador e prefeito, os servidores públicos postulantes aos cargos devem se afastar até amanhã. Em Três Lagos, 20 servidores já se afastaram. O prazo para os servidores públicos que desejam concorrer às eleições deste ano se desligarem dos seus cargos se encerra neste sábado. Quem pretende disputar uma vaga no Legislativo ou no Executivo precisa deixar o serviço público nesse prazo para evitar qualquer tipo de impedimento legal. A ação é o ato pelo qual um pré-candidato deve se afastar de forma temporária ou definitiva de determinado cargo ou função para concorrer uma vaga na eleição. O objetivo é evitar que futuros candidatos utilizem a estrutura pública e recursos para obter vantagens eleitorais diante dos concorrentes e visa garantir a imparcialidade e evitar o uso da máquina pública para fins eleitorais. Caso o pré-candidato continue exercendo a função que ocupa após o prazo definido pela legislação eleitoral, ele incorre na chamada incompatibilidade, que é uma das causas de inegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64.000 de 1990. Em Três Lagoas, 16 portarias de afastamento foram publicadas no Diário Oficial do Município. Ou seja, até agora, 16 servidores deverão concorrer às eleições deste ano. O prazo encerra-se neste sábado. Entretanto, como o sábado não tem expediente nas repartições públicas, os servidores que pretendem concorrer às eleições deste ano devem se descompatibilizar do cargo até esta sexta-feira. Em abril deste ano, dois secretários pediram exoneração para disputar as eleições em Três Lagoas. Agora é o prazo para os demais servidores, lembrando que os servidores concursados se licenciam e os comissionados precisam solicitar a exoneração. A partir de agora, faltando menos de quatro meses para o dia das eleições, o processo eleitoral começa a ficar mais movimentado. Um dos principais pontos do calendário eleitoral é o período para a realização das convenções, quando os partidos e federações vão escolher quem são os candidatos que participarão da campanha e concorrerão pelos votos do eleitorado. Os eventos devem ser realizados entre 20 de julho e 5 de agosto, e as agremiações terão prazo até 15 de agosto para apresentar a lista com os nomes da Justiça Eleitoral. Logo em seguida, no dia 16 de agosto, será iniciada a campanha de fato com autorização para a distribuição das propagandas eleitorais que podem ocorrer em ambiente físico e virtual. Também estará liberada a divulgação dos números dos candidatos e o pedido dos votos. Até essa data, os pretensos concorrentes só podem se apresentar como pré-candidatos. A propaganda gratuita no rádio e na TV será exibida entre os dias 30 de agosto e 3 de outubro, uma quinta-feira. Já a partir do dia 21 de setembro, candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito. Além da convocação dos mesários, o cartório eleitoral de Três Lagoas, a partir de agora, tem muito trabalho, como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral. Em agosto, a gente tem um prazo bastante curto para julgar todos os pedidos de registro de candidatura que, infelizmente, a gente recebe no último dia do prazo. Se a gente recebesse antes, o nosso trabalho seria bastante facilitado no sentido de prazos, mas, enfim, nós temos o último dia para o registro e, a partir daí, a gente tem um prazo muito curto para julgar todos esses processos. E aí, depois, vem a eleição, em outubro, antes de outubro, inicia-se ali todo o processo de propaganda eleitoral, depois vem a eleição e, ainda após a eleição, nós temos as prestações de contas. Então, assim, o nosso trabalho, a partir de agora e até dezembro, é bastante intenso. O pleito de 2024 será no dia 6 de outubro. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos a prefeito atingir a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais de 50% dos votos válidos, excluídos, brancos e nulos, haverá segundo turno no dia 27 de outubro. Não é o caso de Três Lagoas, que tem cerca de 88 mil eleitores, ou seja, aqui no município haverá apenas o primeiro turno. Muito bem, estamos aí na corrida eleitoral. Vamos dar um pulo agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN, falar com ele, o Matheus Adriano, que já está a postos, que traz aí uma atualização das queimadas lá no Pantanal. Meu amigo, muito bom dia. Qual que é a situação nesta quinta-feira? Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, o relatório do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, que aponta 13 propriedades que já foram identificadas como locais iniciais incêndios no Pantanal, descreve que em uma dessas propriedades estava sendo realizada uma queimada científica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Era um trabalho de pesquisa para compreender o comportamento do fogo no bioma, mas as chamas saíram do controle e acabaram atingindo uma fazenda meditiva. Naquele momento, haviam brigadistas acompanhando os trabalhos científicos, que foram solicitados, inclusive, pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Imaçu. Nesse momento, foram queimados 161 hectares. Até agora, nem a Universidade, nem o Imaçu se anunciaram sobre o caso. Neste momento, as queimadas controladas estão proibidas no Estado. Atualmente, são seis áreas de combate aos incêndios no Pantanal. Uma delas está localizada próxima à BR-262. E as condições climáticas, com ventos e tempo seco, tem dificultado o trabalho do Corpo de Bombeiros, do IBAMA e de outros agentes federais. Esse relatório do Ministério Público também aponta que é difícil relacionar o desmatamento com o início dos incêndios. Contrariando a fala da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, em visita a Corumbá, afirmou que os municípios que mais desmatam são os que mais estão tendo focos de incêndio. Ao todo, foram gastos mais de R$ 50 bilhões para custear as ações estaduais de combate ao fogo neste ano. Esse valor corresponde a praticamente o total de multas ambientais que foram aplicadas desde 2020 em Mato Grosso do Sul, devido a incêndios irregulares. Mas até agora, o Estado não recebeu nenhum centavo dessas multas porque os processos e os prazos de defesa ainda não foram concluídos. Neste momento, 1.508 focos de calor estão ativos, em quase 50 propriedades no Pantanal. Uma situação de alerta, esse número voltou a crescer. Ontem eram cerca de 400 os focos, hoje a gente já passa de 1.500. Então, ficou alerta, a preocupação, e a gente torce para que os trabalhos continuem sendo feitos e que tenha sucesso lá no Pantanal, para que a gente possa encerrar esses incêndios. Pois é, Matheus, e a situação é alarmante e preocupante porque nós estamos acompanhando, inclusive, os mapas meteorológicos. Não tem previsão de uma chuva considerada densa para amenizar essa situação no Pantanal. E os ventos, como você mesmo disse, cada dia estão mais fortes. E é importante mesmo que o Ministério Público investigue, porque uma coisa que a gente vê aqui, noticiar, está pegando fogo, está pegando fogo. Tá, mas e quem foi o causador? Quem que provocou tudo isso? Tem que ser julgado. Importante o Ministério Público estar atento e de olho nos causadores. Agora, Matheus, por aí na capital, tempo seco e calor? Como é que está a situação? Israel, aqui também, tempo seco, já está bem quente. Agora está fazendo 32 graus, então a temperatura já mudou bastante em relação àquele frio do fim de semana, começo dessa. Para hoje também não tem previsão de chuva. Israel, só complementando, você falou da falta de chuva. É importante salientar que o Pantanal também passa por uma crise hídrica muito grande e muito grave. É a seca, é uma das maiores secas dos últimos 40 anos, que já vem desde 2019 em estiragem. Então, junto com a falta de chuva, também essa seca de anos que vem causando esses incêndios. Muito bem pontuado, Matheus. Exatamente, além de todo esse cenário do meio ambiente que nós estamos vivendo, ainda tem essa questão da crise hídrica, dessa seca que vem aí castigando o nosso bioma, o Pantanal. Muito obrigado, Matheus. Uma ótima tarde para você, toda a equipe da CBN. A gente se vê amanhã, na sexta-feira. Está aí o Matheus, direto de Campo Grande, trazendo os destaques lá do Pantanal. Galera, hoje o Palmeiras entra em campo em busca do topo da tabela do Campeonato Brasileiro. E o pessoal do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora continua com o leilão beneficente em prol da Sociedade do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. E a instituição que atende a região leste de Mato Grosso do Sul, um hospital salesiano que é comandado pelas filhas de Maria Auxiliadora, a camiseta foi autografada pelo time campeão da Copa Libertadores de 2021. Toda a renda adquirida no leilão desta camiseta será revertida para o Centro Oncológico do Hospital Auxiliadora. Esta linda camiseta está em uma moldura fantástica para preservar essa relíquia. Faça a sua oferta e contribua. Camiseta campeã com assinaturas dos jogadores. Rafael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Gomes, Dudu, Marcos Rocha, Weverton, Abel Ferreira, Rony e também do técnico português Abel Ferreira. Acesse o link aí, está vendo na sua tela aí? www.tmleilões.com.br barra item barra 1225 barra detalhes e aí você vai ter acesso ao leilão. Faça a sua contribuição e ajude o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Eu tenho certeza que o Diva, nosso amigo, vai ser uma das pessoas que vai ajudar. O Xiru também. O Palmeirense. O Alessandro. O Alessandro. A Ana Paro. A Ana Paro. Todo esse grupo de pessoas sofredoras vai lá para lá. Pois é. Mas o importante é que vocês vão sofrer ajudando. E vão ajudar. Exatamente. Chorando, inclusive, com a derrota de hoje. Mas ajudando o Hospital Auxiliadora. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso, amigo. Vamos ajudar o hospital. Vamos. Agora, ganhar, aí já é o outro. Ganhar, ganhar, ganhar. E diga-se de passagem, o Tricolor Paulista venceu ontem dentro da arena lá do Furacão. Que nada mais é do que um soprinho, tá? Vê o Furacão de Curitiba. Não, 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 não. Só um soprinho. Não é não, diretor? Ele e o diretor. Estamos na zona da Libertadores da América. Oi? Ele e o diretor? É, G4. G4. Ele e o diretor são são paulinos, então a gente tem que aguentar, né? A Mário do Ben é. Nunca no Brasil. Agora, tem... Nunca nesse Brasil. Temos música de velório? Música de tristeza? Nunca nesse Brasil. O Palmeiras não ganha hoje. O São Paulo ganhou do Furacão ontem. Em compensação, a vida segue normal para o Corinthians, rumo à Série B. Passos largos para a Série B, lá na lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Um abraço para o Tenente Cândido, outro corintiano também que está aí. Olha, o palmeirense não tem mundial, mas ele não deixa de ser palmeirense. Eu também não vou deixar de ser corintiano. Não, e nem quero. E você tem um time ruim, mas nem por isso você vai deixar de ser São Paulino. Nem quero que você mude. Um abraço a todos os corintianos. Vida que segue, tudo normal. Tudo normal, gente. Estamos juntos. Muito bem, vamos de um break? Vamos. Ou não, vamos falar da gincana de sábado? Sábado, isso. Sábado tem gincana, nu. E não vai ser a senhorita. Não? Não vai. Ai, tá vendo? Ganhei folga. Ai, que triste, Israel. Eu queria tanto. Acaba de sair a escala da gincana e não vai ser dessa vez que eu e você estaremos juntos. Estou sentindo um ar de tristeza, assim. O que aconteceu? É porque eu estou interpretando, né? Interpretando, sim. Porque por dentro estou pulando de alegria, de felicidade. Mais um dia de paz. Você não queria um dia de paz? Passe. Assim, eu não estarei apresentando, mas eu vou passar lá pra te ver. Passe. Pra ver a nossa audiência. Passe. Tá bom? Passe. Gente, sábado, no ginásio poliesportivo, professor Eduardo Milanes, mais conhecido como ginásio da Lagoa Maior, estaremos eu, Israel Espíndola, nossa equipe, todo mundo junto. Você que foi sorteado, foi pré-selecionado aí no mês de junho. Com a sua família, seus amigos, quem vai te representar, enfim. E também, né? As empresas parceiras dessa promoção, que faz essa promoção acontecer. Então, olha, nós estaremos lá. Se você estiver passando ali, sabe, em volta da Lagoa, não estiver entendendo o que está acontecendo, pode parar. Pode parar lá, comer uma pipoquinha com a gente, torcer também. Olha, confesso que dá um friozinho na barriga, né, Israel? Mas é muito bacana. E boa sorte pra você que já está com o pé dentro aí dessa promoção. Muito bem, sábado, a partir das 8 horas da manhã, no ginásio do professor Eduardo Milanes, conhecido como Ginásio da Lagoa, estaremos lá mais uma gincana da promoção que é um estrondo, não é nem mais um sucesso. É um estrondo, meu filho. Eita, coisa boa, hein? Transmissão ao vivo pela TVC HD Canal 13.1 e também pelas calorosas... Apimentadas. Apimentadas, famigeradas plataformas digitais, tá bom? Então, sábado, estarei esperando você, que foi selecionado no mês de junho, para tentar abrir a porta, não o portão, porque a nossa casa já está de pé. Exatamente. Três chaves, uma abre, abriu, pronto, você já está na final. Exatamente. Então, boa sorte pra você. Nos vemos, então, pessoalmente no sabadão. Sabadão, te espero. Agora, aquela pausa, tomar uma água e no próximo bloco tem... Oh, sim, tem! Oh, sim, tem! Calma, bugou. Polícia. Daqui a pouquinho, no Pulseira de Prata. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo MC Yes Cosmetics Yes Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana A Yes Cosmetics oferece o que há de melhor em perfumaria e skincare e maquiagens Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades no nosso Instagram Arroba Yes.shopping Três Lagoas Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Bem-vindo à Leia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Leia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 99318 4073 A Leia casa com seus sonhos Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes De 29,99 Sem juros dos cartões Armação 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na Rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Festival de Inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Manta Pet Colors Liza ou estampada 70 por 94 centímetros De 16,99 por 12,99 Lasanheira Marinex com tampa 5 litros Natir Figueiredo De 69,99 por 49,99 Varal de chão com abas Slink 129,99 Por 79,99 A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes Sem juros dos cartões Festival de Inverno Lojas G Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções todos os dias Você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes Escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Esta semana por apenas 10 reais você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro e um polo track O MSCAP é regional por isso é mais fácil ganhar Tem sempre um ponto de venda próximo de você Aqui você conhece os ganhadores e conferimos na hora E comprando o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande No Super Giro 20 prêmios de 1.500 reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo sorteio 12 mil No terceiro uma moto Honda E no quarto sorteio um polo MSCAP ajude e concorra Tá na hora do Pulseira de Prata Muito bem, de volta com o TVC Agora E vamos direto para o Pulseira de Prata com as ocorrências policiais Veja bem Duas mulheres Uma de 30 anos Outra de 60 Ambas vizinhas E em comum As duas O ódio Que resultou em xingamentos Guspido no chão para a outra E terminando em agressões físicas Gostou né dona Mari Bafafá Como fala? Bafafá e barraco das grandes Ao vivo comigo para contar aí Esse trágico incidente Meu Deus do céu hein dona Mari Olha só a elegância do nosso repórter Policial Hoje Ó pai Você tá Agora sim viu Digno Meu Parabéns hein Alfredo Agora conta pra gente por favor Aí esse barraco meu amigo E que bairro que foi esse? Muito obrigado Israel Bom dia Mari Bom dia a todos que nos acompanham Foi no Interlagos Israel Por lá o barraco comeu solto Foi cuspirada no chão Xingamento Tapar na cara E uma mulher com a costela quebrada O fato aconteceu no início da manhã de ontem Mas só foi tomado conhecimento pela polícia Na parte da tarde Quando a mulher de 30 anos Envolvida na discussão com a de 60 Foi procurar auxílio médico no posto de saúde Devido a uma costela quebrada Ao perceber que essa mulher seria vítima de agressão A médica da unidade chamou a polícia militar e o SAMU Que foram até o local Para os policiais militares A mulher de 30 anos Contou que passava pela rua Na frente da casa da vizinha de 60 anos Quando a mesma teria cuspido no chão E dito A cariça está passando Ambas teriam discutido E ela teria sido agredida Pela vizinha de 60 anos E a irmã da vizinha Que teria auxiliado no espancamento E a mesma Após ser agredida Com chineladas e socos Teria acabado sofrendo uma queda E batendo com a costela O qual teria fraturado No período da tarde Procurado a instituição médica Por conta da dor E da falta de ar A polícia militar Teve que liberar A essa vítima De 30 anos Porque a mesma Foi transferida Para o hospital auxiliadora Para passar por mais exames médicos Foi levada pelo SAMU Serviço de Atendimento Móvel De Urgência Consciente Orientada Os policiais Foram até a casa Da segunda suspeita De ter participado Nessa briga A idosa de 60 anos Que relatou aos policiais A versão dela Dito que Ao contrário Teria sido A mulher de 30 anos Que teria começado a briga Ao passar na rua Cospido no chão E passado a xingar Essa mulher de 60 anos E a mesma Para escapar Das agressões Teria entrado Dentro da casa dela E a irmã Para defendê-la Teria tentado Segurar a mulher De 30 Que teria caído Ao solo Fraturando a costela O boletim de ocorrência O boletim de ocorrência Foi feito por lesão corporal E vias de fato Na delegacia De pronto atendimento Comunitário A DEPAC E será investigado Pela primeira DP Nesse BO Israel As duas foram registradas Como autoras E também como vítimas Já que vai precisar De um inquérito policial Onde as duas Vão ser colocadas Frente a frente Para prestar depoimento Para o delegado E esclarecer o fato Para que aí Seja descoberto Quem é a autora Quem é a vítima De fato Nesse caso aí Onde as duas vizinhas Entraram em vias De fato E um acabou Com a costela quebrada E precisando ser levada Para a unidade hospitalar Israel Meu Deus Meu Deus Pode deixar o Alfredo aqui Deixa o Alfredo aqui Vou até chamar aqui A Dona Mari Verdam Por favor Pode entrar Dona Mari Pode entrar Aí posicionou Nós três Fica aí Nós três aqui Não tenho palavras Para dizer O que eu falar O sindicato do ódio Que já está Nos acompanhando Pelas redes sociais Vai me chamar De machista Vai falar Que eu sou Como chama Que é Macho alfa Heterotope Que eu estou sendo Tudo que vocês acham Que eu estou falando De bandeira aí Agora Dona Mari Verdam A senhora Representando As mulheres Representando Representando O empoderamento Feminino Diga para nós Comente para nós Essa Essa Guspição Uma chamando A outra De carniça A outra Falou que Um chamou De carniça E resultou Em plena luz Do dia Do dia Dona Mari Israel Você estava Presenciando O Alfredo Contar Inclusive Alfredo Você que está Aqui com a gente Eu estava Aqui assim Gente Só prestando Atenção No Alfredo Contando Eu ia até Perguntar Um motivo Para o Alfredo Se tem um motivo Mas nada Justifica Duas mulheres Se atacando No meio da rua Em plena luz Não justifica Alfredo Eu nem sei Qual que é o motivo Uma de 30 E uma de 60 Nossa O dobro Você entendeu Gente Será que Você vai me desculpar Mas sabe Não tem um serviço Um trabalho Em vez de ficar Aí Import Guspia Quando a pessoa Passar na Ah gente Pelo amor de Deus Não É assim Pleno 2024 A gente fala Muito legal você falar Israel De empoderamento feminino Da união Das mulheres A gente vem falando Isso Março é o mês Internacional da mulher Mas o dia da mulher É todo dia A gente está aqui Fazendo matéria Conversando Mostrando Que realmente Não é fácil Ser mulher Mas Será que Precisa Disso A mulher vem ganhando Espaço E agora também Ganha espaço No setor policial Me desculpa Eu estava aqui Só assim Gente Uma louça Para lavar Um quintal Para rastelar Sabe Ah gente Perder tempo Porque eu falo Para você Israel A gente vem falando De oportunidade De emprego De tudo A pessoa que tem Tempo para cuspir No chão Importunar a outra E não tem um tempo Para ir lá Deixar um currículo Ah Tenha santa paciência Muito bem Está aí a voz da mulher Que pelo menos assim O sindicato do ódio Que reina nas redes sociais Não tem o que falar É a mulher que disse E a mulher tem todo o direito De falar Dona Mari Vou pedir para o Natan Te acompanhar Inclusive Para o seu recadinho Segura aí Alfredo Eu já volto contigo Você tem um recado especial Antes Ah Alfredo Olha Queria dizer que está muito elegante Meu amigo Um abraço para você Vem comigo Natan Porque olha Tem Domingo Tem E não é cuspição no chão não E não é mulher se atacando não O que eu quero dizer Que tem domingo É sorteio para você Tem sorteio Tem prêmios No MSCAP O título de capitalização Que todo mundo ama Filantropia premiável Você sabe né Ao adquirir o título Você estará ajudando O Hospital do Amor De Campo Grande Cedendo o direito De resgate E ainda concorre Diversos prêmios Olha só Por apenas 10 reais Você tem dupla chance De ganhar muito dinheiro E um Polo Track O MSCAP é regional Por isso é mais fácil ganhar Tem sempre um ponto de venda Próximo de você Aqui você conhece Os ganhadores E conferimos na hora E comprando o MSCAP Você ajuda o Hospital De Amor de Campo Grande No Super Giro 20 prêmios De 1.500 reais No primeiro sorteio 10 mil No segundo sorteio 12 mil No terceiro Uma moto Honda E no quarto sorteio Um Polo MSCAP Ajude e concorra Ajude e concorra Domingo às 9 da manhã Tem sorteio aqui Ao vivo Para você Que já comprou Que vai comprar Lembrando que tem aplicativo Tem o Pix Também Você pode levar O título Para casa E pagar Lá no conforto Da sua casa Quando tu der Um tempinho E também Os pontos de venda Aqui em Três Lagoas Então compra Ajuda E concorra Boa sorte Para você Israel Espíndola Muito bem Mas aí também Não tem o que falar Já fica nervoso Ele quer fugir Pronto Deve Conta para a gente É Israel No final da noite De ontem Começo de madrugada Da polícia rodoviária Não teve como Não teve como Dar outra versão A não ser Que estava ali Transportando drogas Porque a droga Estava abarrotada No carro Eram 30 quilos Desse entorpecente Que exalava o odor Para fora do veículo E os policiais Deram voz de prisão Ao homem Quem foi levado Para a delegacia De polícia civil Daquela cidade Aonde foi autuado Em flagrante Pelo crime de tráfico De drogas E o material Apreendido Para ser aí Anexado ao processo E posteriormente Assim que a justiça Entender Necessário O descarte Correto Que é a incineração Em alguma siderúrgica Aqui da região Seja Na Na Nas fábricas Que temos aqui Entre as lagoas Ou em água clara Onde tem aí As caldeiras Que possam ser Utilizadas Para a queima Desse entorpecente Drogas essas Israel Que já há um bom tempo A gente está vendo aí Apreensões Acima dos 30 quilos Algumas chegando Até a toneladas E logo teremos aí Algumas apreensões Recordes Porque agora é a época Da colheita Que já foi feita a colheita A época da safra Da maconha acabou Então essas drogas Vão ser escoadas Para o Brasil Aonde vão ser aí Distribuídas Nos grandes polos Então teremos aí Um trabalho redobrado Da polícia rodoviária federal E polícia rodoviária estadual Junto com as polícias Municipais Locais Perdão Como a polícia militar E polícia civil Para tentar impedir Que esse entorpecente Chegue até as bocas de fumo Abasteça os criminosos Para que os mesmos Muito obrigado Muito obrigado pelo seu serviço Informação Ela não conhece o pai até hoje A Ana Cristina Santos Tem as informações Eu converso agora Com a Fátima Alves da Silva Ela que está à procura Do pai dela Para a gente entender Um pouquinho melhor Sobre essa história Fátima Conta para a gente Você não conhece O teu pai? Não Lógico Não Não conheço Eu fui adotada Por uma família Ainda bebê E aí nós viemos aqui Para Três Lagoas Mato Grosso do Sul Me considero Três Lagoense Há quantos anos Já você mora aqui? Desde bebê Mesmo Já deve ter Mas eu estou com 39 anos Deve ter em torno disso 37 35 anos Por aí Nunca teve contato Então com teu pai Biológico? Não Nunca tive nenhum contato E com os familiares dele? Não Na verdade Eu fui saber Que eu era filha adotiva Aos 17 anos Quando o meu pai De criação Faleceu Aí a minha mãe Se sentiu à vontade Para contar Que eu era adotiva Até então Eu não sabia E aí Nós resolvemos Então Procurar os filhos dela Porque ela também Tinha filhos Verdadeiros Que estavam perdidos E nessa movimentação De procurar os filhos Da minha mãe De criação Eu acabei encontrando Parte da minha família Biológica Materna E vieram algumas informações Do meu pai Biológico Mas apenas isso Informações Algumas imagens Algumas falácias Mas eu nunca ouvi Você só conhece teu pai Por meio de uma foto Ainda de muitos anos De muitos anos Quando ele era bem jovem Meu irmão fez uma montagem Porque eles são bem parecidos E é só o que eu tenho dele O nome E essa foto Como que eles chamam? Qual o nome completo dele? Eduardo Mariano Filho do senhor João Mariano E da dona Elvira Soares Eles moravam onde A sua família? Essa época Eram todos De Goiás Ali Das redondezas De Goiás Mas os acontecimentos Mistos Foram acontecendo Em Manaus Roraima Mas hoje A minha família paterna Fica ali Pelas redondezas De Goiás E você tem irmãos Por parte de pai Então Irmãos biológicos mesmo São de pai e mãe Ah, de pai e mãe São São É porque Eles ficaram lá E eu fui adotada Por essa família Que me trouxe pra cá Quantos irmãos você tem? Hoje vivos São Amério Mael Maíldo Regiane Quatro E dois falecidos E esses Seus irmãos conhecem Teu pai? Conheceram 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 Mas não tem mais contato Hoje? Não Não tiveram mais contato Depois desse incidente Familiar Um Desentendimento familiar Eles eram pequenos ainda E aí Ele acabou Fugindo Por conta Desse desentendimento Familiar E foi dado Como morto Tem várias versões Sobre a história dele Que ele estaria morto Que ele estaria desaparecido O meu irmão Afirma que não Morto não Mas desaparecido sim Nem seus irmãos Têm contato com ele Então Nunca mais Não Nem meus irmãos Nem os irmãos Dele Ninguém E o teu sonho É reencontrar O teu pai biológico Aliás Conhecer o teu pai biológico Ana Eu estou com 40 anos Como a gente estava conversando Eu sou mãe Eu sou avó Eu sou filha E aos 40 anos Você faz uma reflexão E você sabe que você erra muito Você acerta muito E você é muito acusado E muito parabenizado E eu acho que com meu pai Não é muito diferente Eu ouvi muitas falácias A respeito dele Na nossa família E eu gostaria muito Eu gostaria muito de poder Encontrá-lo Abraçá-lo Se ele estiver vivo E dizer para ele Se ele acertou Parabéns Se ele errou Está tudo bem Todo mundo erra A gente aprende com os erros Se ele estiver bem Que ele continue E fique cada dia melhor Mas se porventura Ele estiver precisando Do cuidado dos filhos Eu quero poder oferecer Esse acolhimento Eu e os meus irmãos Hoje ele estaria com quantos anos? 70, 72 anos Você quer reencontrar teu pai Conhecer o teu pai Independente dele ter te adotado Enfim, é isso que você quer? Ele é o meu pai O adotivo morreu Eu quero encontrá-lo Independente de como ele esteja Independente do que falam Positivo ou negativo dele Eu quero encontrá-lo E eu quero poder acolher Fazer o meu papel de filha De ser humano Que cabe a mim Mesmo ele tendo te adotado? Mesmo ele não me adotou Te dando para adoção, na verdade Te dado, né? A história diz que ele não teve Essa oportunidade Que eu meio que fui raptada Meio que fui levada à força Ele não teve a oportunidade De lutar por mim Ele teve que fugir por conta Desse desentendimento familiar São muitas versões que cercam a história Mas ele não teve a oportunidade De lutar por mim E a família que me adotou Eram pessoas de bem Como já tinham outras crianças Pequenas E entenderam que A mãe biológica Talvez teria dificuldade Para dar uma boa criação Para essas crianças O meu pai Milton Faleceu Resolveu então Junto com a minha mãe Rosa Me adotar e me trazer Mas o meu pai Eduardo Nem teve a oportunidade De lutar por mim De reivindicar A paternidade dele Então se alguém conheceu O teu pai Por gentileza Repete o nome Da região Que vocês eram Que ele é, né? Gente O nome do meu pai É Eduardo Mariano Se ele puxou O meu irmão Ele é baixinho Branquinho Dos olhos verdes Olhos claros Fortinho Hoje ele deve ter Em torno de 70 72 anos As coisas Os fatos Ocorreram ali Pela região De Manaus De Roraima A família Do meu pai É de Goiás É ali do Goiás De Goiânia Se você conhecer Se você viu falar Vivo ou morto Se você puder Entrar em contato Com a Ana Com essa rede de televisão Que está nos dando Esse suporte A nossa família Fica imensamente grata Obrigada Boa sorte Que você consiga Realizar o teu sonho Obrigada Ana Obrigada Tá aí, né gente? Se alguém puder ajudar Essa mãe Essa avó Enfim E essa filha Que quer encontrar O teu pai O pai que ela não conhece Seu pai biológico Entre em contato Com a gente Que a gente entra Em contato com ela Eu volto aos estúdios Obrigado Ana Obrigada Ana Tomara que ela encontre Quem souber Alguma Né Algum Sei lá Uma informação É Nos envia aqui Manda pra gente No 3509 7500 Comenta com a gente No Facebook Vamos dar essa força Aí Pra essa filha Achar o pai Se Deus quiser Ela vai encontrar Amém Vamos Vamos para o Facebook E por falar em Facebook Cultura FM TVCHV Por lá Quem está conosco É a Cleide Mandando bom dia Mário Israel O nosso amigo Ribamar Leite Diretamente Da capital de Macapá A Marcilene Lima Mandando aqui Marcilene O nome dela também Marcilene Seja bem vinda Viu Seja muito bem vinda O Ecliffe Mandando boa tarde Boa tarde Lá direto do Uruguai Alzira Pereira Bom dia Israel E Mari Eu faço aniversário Na próxima segunda Já estamos aí Alzira Já manda localização Pra gente Relaxa Fazer aquele churrasquinho Não é churrasquinho Não é Não é mais verdangote Fazer um bibolinho amigo Tomando um suquinho Da alegria Ah Alzira Alzira Tamo junto Um beijo Alzira Na verdade Alzira Seu aniversário É na segunda A gente pode antecipar Começar ele amanhã Hoje Pra que amanhã? Então nem sabe se vai estar vivo amanhã Hoje a gente começa Como eu sou bobo Desejando Hoje então Nós já começamos já Então Feliz aniversário Com aquele bibolinho maroto Destampando aquele suquinho da alegria É E celebrando a sua vida Mais um ano Mais um ciclo Segunda-feira é outra coisa É Segunda-feira a gente faz outra comemoração Entendeu? É isso aí Estaremos aí na sua casa Tá? Um beijo A Gelba Barbosa Bom dia Maris Beijo Ótima quinta-feira a todos vocês Gelba pra você também Um beijão Viu? O Jurandir dos Santos Bom dia meus amigos Israel e Mari Verdam Que entou Que entou Jurandir Um abraço pra você Sueli Fernandes Já aqui com a gente Mandando bom dia Beijo A Josiane Lopes também Josi Beijo Beijo pra você A Roseli Bernardes Mandando bom dia Araceli Ferreira Bom dia Mari Israel Mari Você está mais linda hoje Muito obrigada Araceli Pelo seu carinho Muito obrigada Pelo elogio Eu fico até A gente fica Quando as pessoas elogiam a gente fica sem jeito A gente não sei Mas ó Um beijo pra você Obrigada pelo carinho Tá bom? A Euclenir Junqueira Também mandando bom dia Deus abençoe vocês Amém Um beijo pra senhora Dona Cleo Não é assim O Marcelo Olha lá Não é assim A Mari Verdun Ela se faz Como que é? Faz direito Um beijo Pra senhora Dona Cleo Não Não Você que faz aí Os Paranauê Dona Cleo Dona Cleo 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 Ah Israel Beijo Dona Cleo Pra senhora Viu Nem me esquece o que Marcelo Batista Olha aí Bom dia Mari Parabéns corintiana Nasce um corintiano E os outros escolhem time pra torcer Mas só nós somos do Timão Marcelo Tá tudo certo Vocês continuam a passos largos Lá pra série B Um lugarzinho totalmente dedicado a vocês Beijo pra você Marcelo É isso aí É isso aí Marcelo Somos nós É Lá na série B Fica lá Vamos Para o JP News A Flavinha Opa É a Bia 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 Ótimo dia Tenha uma ótima quinta-feira Beijo Beijo A Roseli Bernardes Bom dia Israel Mari Você está mais linda ainda Muito obrigada Roseli Um beijo pra você Obrigada pelo carinho de verdade O Silvério Ferreira Rodrigues Um bom dia E uma ótima tarde a todos Ótima tarde pra você também A Flavinha mandando Usando o nome do pai dela Da mãe dela O Face Beijos Te amo Muito, 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 muito Beijo, beijo, beijo pra você O Lúcio Simone Escreveu não sei o que Gemido de onde Para lá Tá, no dia que a gente Aprender a língua Aí eu volto e falo pra você Obrigado Lúcio Um abraço pra você E pra Simone também É O Delivaldo Lobo Boa tarde Tô assistindo Obrigado Mandou a Jupira Cândida Bom dia Mari Bom dia Israel Bom dia Ótimo dia Mandou aqui um emoji De um coraçãozinho Apaixonado Beijo, beijo, beijo Pra todos vocês Muito obrigada Pelo carinho Pela audiência Por estar aqui com a gente Compartilhando Curtindo Comentando na nossa live E participando Das nossas promoções Que amanhã tem sorteio Viu? Isso aí Muito bem Rápido intervalo E a gente volta já Com mais TVC Não saia daí Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo ICM Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Se cobre, crede, vale Fazer parte, vale Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Festival de inverno Lojas G Ofertas que vão aquecer a sua casa Chaleira de inox ou colorida Com apito 2,5 litros De R$ 79,99 por R$ 39,99 Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99 Chaleira elétrica inox Utilities 1,800 litro de R$ 84,99 por R$ 69,99 A Lojas G A Lojas G Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de inverno Lojas G Vem aí! O Arraia no Instituto Visão Solidária Super promoção! Lentes multifocal com foto sensível A partir de 12 vezes de R$ 29,99 Sem juros nos cartões Armação R$ 49,99 Na compra do óculos completo São mais de 2 mil modelos para você escolher Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul Na Rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas Tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários Há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários Além da troca de óleo e lava-jato Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede, estamos aguardando você Promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Muito bem, de volta com o TVC Agora Desta quinta-feira, 4 de julho de 2024 A gente segue com o TVC, levando informação, entretenimento e, claro, dicas para você Bom, agora nós vamos falar de saúde Três Lagoas enfrentam um cenário misto em relação às doenças transmitidas por mosquitos Enquanto os casos de dengue registram uma redução significativa, eu disse redução As notificações de leishmaniose chikungunya demonstram um crescimento preocupante De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde Foram registrados 129 casos de dengue no município do início do ano até o momento Uma queda de 97% em relação ao mesmo período do ano passado Quando 4.448 casos da doença foram registrados em Três Lagoas Apesar da redução, o coordenador de endemias destaca Que a atenção e os cuidados devem ser mantidos Não podendo descuidar, estamos num período agora seco Está esfriando neste momento A gente vai ter ainda mais uma diminuição Mas que ao voltar o período de chuvas a gente tem que estar preparados para isso Três Lagoas e Mato Grosso do Sul vivem uma situação diferente de outras cidades e estados Que registraram neste ano aumento no número de casos de dengue O Estado, tanto o Estado como o Ministério da Saúde, eles tinham feito orientação, feito avisos do risco do aumento Em algumas partes do país aumentou muito o número de casos Alguns municípios do Estado também teve um número bastante aumentado Mas Três Lagoas manteve o nível bastante baixo E como disse agora há pouco o nosso coordenador de epidemiologia Graças a Deus não tivemos nenhum óbito por dengue este ano A redução pode ser atribuída aos seguintes fatores Nós costumamos analisar que existem três critérios Um é as chuvas, que aumenta a população do vetor e aí tem o risco maior de transmissão da doença O segundo é a atividade realmente realizada pela Prefeitura As visitas dos agentes, as orientações nas escolas Toda essa gama de trabalho que tem sido realizada de janeiro a janeiro Também a colocação das caçambas para retirada dos criadores Isso tudo tem ajudado E a introdução de um vírus novo Nós não temos um vírus novo circulando O vírus é o sorotipo 1 e 2 da dengue que já tem circulado há alguns anos Então esses três critérios têm contribuído para a diminuição dos casos em Três Lagoas Se Três Lagoas está tranquila neste ano em relação aos casos de dengue Não podemos dizer o mesmo em relação à leishmaniose e também à chikungunya Somente neste ano, 32 casos da doença foram registrados na cidade A chikungunya também registra crescimento de casos em relação a 2023 Em todo o ano passado foram 15 casos confirmados Um aumento de 113% em relação ao primeiro semestre deste ano O aumento da doença, segundo o coordenador de endemias Ocorre em todo o Mato Grosso do Sul e não apenas em Três Lagoas Toda a população de Três Lagoas, fora essas pessoas que tiveram dengue e tiveram chikungunya Eles são susceptíveis, ou seja, se entrar em contato com o vírus vai haver a transmissão e as pessoas vão adoecerem O ano passado o Paraguai teve uma epidemia muito grande de chikungunya E isso veio pela fronteira, Ponta Porã, todas aquelas direções de fronteiras Aqueles municípios de fronteiras já tiveram um aumento no ano passado E a gente, infelizmente, isso é muito rápido essa disseminação Então a gente espera, infelizmente, a gente está preparando esse trabalho Fazendo o trabalho para a dengue e o mesmo mosquito Mas sabendo que vai ter aumento de chikungunya Não só em Três Lagoas, mas nos municípios do estado Os casos de leishmaniose também preocupam Somente neste ano foram quatro casos confirmados da doença em humano O crescimento de casos pode estar relacionado a cães infectados Que funcionam como reservatórios do parasita E de acúmulo de matérias orgânicas, ambiente propício para a reprodução do mosquito palha No entanto, o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everton Otoni Ressalta que os animais não têm culpa O cão, na verdade, ele é um reservatório Mas ele está pré-disposto, principalmente à noite, que é o hábito do mosquito palha Nós estamos mais guardados dentro de casa e o animal está de fora Então ele não tem culpa nenhuma, mas ele se torna, sem querer, um hospedeiro E ali tem a carga de protozoário Que aí facilita os ciclos a se completarem com o mosquito palha E aí passar para outros animais, também para a família Esse risco acontece, mas o animal, ele deveria ser mais protegido Mas isso precisa do quê? Da posse responsável Se os tutores não tiverem a posse responsável sobre os seus animais Eles vão ficar doentes, não só de leishmaniose, como outras patologias Então o que tem que ter? Responsabilidade Pegar o tanto de animais que você dá conta de arcar com tudo o que ele precisa Com cuidado com o médico veterinário Para que ele tenha uma vida saudável Independente da dengue, independente da leishmaniose ou da chikungunya Eu não canso de dizer Uma das armas mais poderosas para que se evite a transmissão é Cuide do seu quintal Limpe, evite água parada Israelmas colocou ontem Independente de minutos, de horas, é o suficiente para que o mosquito possa reproduzir Cuide do seu quintal Principalmente você que gosta do pet Que é pai e mãe de pet Gosta de publicar na rede social Ah, eu sou mãe de pet Então cuida do bichinho Cuida do quintal Para que ele não possa ser mais uma vítima Mari Verdan More em um dos bairros com maior desenvolvimento Aqui em Três Lagoas Garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados Pronto para construir lá no loteamento OT Seja para morar ou investir Aproveite as parcelas a partir de 499 reais Em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro Próximo de comércio, serviços e de tudo que a sua família precisa O loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados Prontos para você construir com parcelas a partir de 499 reais Visite o stand do loteamento que está lá no supermercado Tomé 2 Ou chame toda a equipe, uma pessoa para te auxiliar E tirar todas as suas dúvidas através do WhatsApp 1733112901 1733112901 É o loteamento OT e a Viva Empreendimentos Construindo histórias e transformando vidas Aqui em Três Lagoas Israel Espíndola Obrigado Mari Vamos falar de esporte Este ano é o ano olímpico É, estamos a 20 dias das Olimpíadas de Paris E você sabia que aqui em Três Lagoas Existe um programa dedicado às crianças e adolescentes Para fazer qualquer modalidade esportiva? E o melhor, de graça? Pois é, a Ser Juvel está com inscrições abertas para as meninas Que querem ingressar na modalidade do handball As inscrições abertas são limitadas Emerson William A Secretaria de Juventude e Esporte e Lazer É o professor João Ricardo E eles vão acontecer na terça e quinta-feira Na parte da manhã, né? Na parte da manhã, aqui no ginásio Cacilda Você pode falar para a gente o horário que vai recorrer a essas aulas também? Das nove às dez e meia Como que faz para fazer as inscrições? Eu sei que as vagas são limitadas, né? São, são 20 vagas, são limitadas, né? É só o responsável vir aqui, unido com toda a documentação da criança Eu peço o RG, se não tiver o CPF Se não tiver o CPF, a certidão de nascimento E o documento do responsável, da criança É muito importante estimular o esporte dessas meninas Principalmente o handball É uma prática aí que é muito conhecida para o gênero feminino E que muitas meninas gostam de fazer, né? Sim, sim Eu falo que é novo e ao mesmo tempo não é, né? Porque aí afora tem muito, né? Mas aqui em Três Lagos está se destacando muito essa modalidade do handball Certo, Márcia, muito obrigado pelas informações A respeito desse projeto de handball aqui, pela Sejuvel Você também encontra no nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês aos estúdios Obrigado, Emerson Agora só um ponto, né, gente? Quando é época de Olimpíadas Você vai ver e vai ouvir Muita gente reclamando Nossa, o Brasil só conquistou só isso de medalhas? Nossa, podia conquistar muito mais medalhas? Mas não investe no esporte Lá na cidade de onde eu venho Não tem escolinha de graça De graça para os alunos Então se você é pai, se você é mãe, tio, tia, padrinho Ajude, incentive esse jovem a ir para o esporte Nem que seja de uma forma lúdica Pratique Ocupe esse jovem no esporte Se ele quiser ser um esportista profissional Beleza Se não, eu tenho certeza Que ele sairá dessa escolinha Dessa formação Como um bom cidadão Muito bem Vem pra cá Porque no próximo bloco Dona Mari Verdam Ó Tem, a casa é sua Eu estou ansioso Márcio Viegas já está por aqui Para falar de mais uma edição de Café com Negócios E é uma ação inédita Que eu acompanho em muitas redes sociais O que está acontecendo aqui em Três Lagos Fomentando a economia E ajudando muitos empreendedores Então, fique atento nessa entrevista É, já já Não saia daí DBC Agora Família é tudo Grupo RCN Dia das mães Dos pais Das crianças Dos namorados Natal Nas datas mais importantes Para a sua família O Grupo RCN Vai dar presentes especiais Para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual E concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença Quando pessoas se unem por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim uma cooperativa Onde a relação é mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale Fazer parte Vale Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 A Aleia Casa com Seus Sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe de profissionais Especialistas no segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender as necessidades únicas De cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato Mil e Quarenta Esta semana por apenas dez reais Você tem dupla chance de ganhar muito dinheiro E um Polo Track O MSCAP é regional Por isso é mais fácil ganhar Tem sempre um ponto de venda próximo de você Aqui você conhece os ganhadores E conferimos na hora E comprando o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande No Super Giro 20 prêmios de mil e quinhentos reais No primeiro sorteio Dez mil No segundo sorteio Doze mil No terceiro Uma moto Honda E no quarto sorteio Um Polo MSCAP Ajude e concorra Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verdicora Onde você encontra Vágenos Muitos tipos de ativas De ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verdicora Realiza serviços Tem ranchos Sítios Fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscinas Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Mariduário A Verdicora Tudo vai ser de braço aberto Para receber você E o endereço certo É aqui Na Verdicora Está se programando Para viajar Ou vai rodar pela cidade E precisa abastecer O seu veículo Sua melhor opção Em postos de gasolina Está aqui Na rede de postos Sete Mares Nos postos Aquantique Sete Mares Marevias E Maré Você encontra tudo O que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento Da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você E o seu veículo precisa Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando o seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações E o nosso convidado Do A Casa é Sua De hoje É ele Márcio Viegas Empreendedor Mentor De negócios E também O grande Idealizador Do sucesso Que é o café Com negócios Aqui em Três Lagoas Márcio Seja muito bem-vindo Que honra Que alegria Te receber aqui Na Casa é Sua Muito obrigado Mário E toda a equipe Do Grupo RCN Uma satisfação Sempre estar aqui Com vocês E esse projeto Do Café com Negócios Já nasceu Tem mais de um ano Mais de um ano A gente vai para a 13ª edição Uau E com muita alegria Que a gente A cada evento A gente está procurando Sempre aprender E sempre fornecer o melhor Para os empreendedores Para os líderes De Três Lagoas Região Líderes que vêm De boa parte do país Que a gente já recebeu Para participar Do Café com Negócios Contribuindo Realmente com esse objetivo De entregar Um pouco mais De conhecimento prático Que é um dos pilares Focado no empreendedorismo Para todos os líderes Para todos os empresários E profissionais liberais E olha Tem entregado Viu Eu, nossa equipe Grandes empresários Aqui de Três Lagoas Que estiveram presente Esse ano Essa é a 6ª edição Essa é a 6ª edição Esse ano Amanhã A gente tem a 6ª edição Do Café com Negócios Já já a gente vai falar Toda sobre essa programação Mas o que eu estava dizendo É que você tem entregado mesmo Eu acho que Três Lagoas Precisa disso É um evento Que atende Diversos públicos Tanto aquele Que quer empreender Aquele que precisa Do networking Ali junto Com as empresas Aquele que tem O conhecimento Que quer ter o conhecimento Também De cada área Então acho que vocês Fazem um pouquinho Para cada público Isso Por mais que a grande parte Do público É mais empresarial Mais para empresários Para gestores Hoje a gente aborda Todo aquele profissional Que quer ter um resultado superior Desde aquela pessoa Que você comentou Que quer empreender Quer começar a ter uma empresa Ou pensa em ter uma empresa Como os líderes As vezes gestores de empresa Que estão no nível De poder aprender Com essas histórias De empreendedorismo De visão Porque além de histórias De empresários Que tem resultado De gestores De líderes Que tem resultado Sempre a gente busca Complementar Um pouquinho dessa história Com a realidade Do que se passa Dentro de uma empresa Os desafios A questão na busca De clientes Fluxo de caixa Tudo que é a realidade Normal É diferente de uma palestra Você só vai ter um conhecimento Ou ler um livro Ali você vai ver História de empreendedores Em uma conversa Um bate-papo Como esse Também que a gente está fazendo junto De poder contribuir Para todos aqueles empresários Relatando sempre a história De alguém que está tendo sucesso Que está contribuindo Com a sociedade Mas também de entregar Um pouquinho De gestão De liderança De vendas Para aqueles empresários Que estão buscando algo a mais E acaba sendo também Um brainstorm de ideias Uma chuva de ideias Porque cada um Coloca a forma Com que lidar Com o que começou E aí quem está ali Pensando em abrir O seu negócio Já tem Opa, olha que legal Uma ideia muito boa Acaba tendo conhecimento também E assim Tudo que eu comento Com as nossas equipes E com os participantes Do Café com Negócios Até nos treinamentos Que eu faço Empresariais Sempre a gente tem que buscar O nosso porquê Qual que é o propósito Se eu estou indo Numa palestra No Café com Negócio Em algum tipo de evento Que eu estou buscando algo a mais Qual que é o meu propósito Esse é o primeiro E tem que estar de acordo Com nossos objetivos O segundo momento Tudo aquilo que eu aprendi Às vezes é uma frase Às vezes é um relato Que a pessoa passa Que a gente passa Para os participantes Que estão Tendo essa oportunidade Que vai ter aquela Virada de chave Eu preciso fazer isso Eu preciso mudar Essa minha atitude Para poder fazer mais E o ambiente O ambiente De network O ambiente Que propicia A pessoa A ser mais ousada A conseguir enxergar Coisas que talvez Só naquele ambiente Que ela vive Ela não consegue enxergar Exato Então um dos pilares Além do conhecimento prático O primeiro pilar Com empresário de sucesso Líder de sucesso O segundo pilar Do Café com Negócios A parte do network Empresarial De como você fazer Boas relações Eu costumo dizer Que o bom network Você tem que ser Interessado na pessoa Exato E não interesseiro Como que eu posso Contribuir E ouvir a pessoa Apreciar o negócio E a própria pessoa Exato E quando a gente faz isso A gente consegue Ter a reciprocidade Com certeza Tudo que você dá Você recebe E por mais que não seja Aquela pessoa Mas você está contribuindo Fazendo o melhor Que você pode fazer E tudo que você faz É a lei da semeadura Tudo que você planta Você colhe Você planta bons relacionamentos Você consegue elevar O nome da sua empresa Do seu negócio O seu nome É a sua marca pessoal E provavelmente Você sendo visto Você vai ser lembrado também Então o momento Até nessa terceira edição A gente voltou Para o mesmo formato Que era no passado Com um entrevistado Para sobrar mais tempo Agora nessa terceira edição Para o pessoal Fazer network Por mais que tenha Esse momento No Coffee Break Antes de iniciar o evento Já tem o Coffee Break Com essa interação Network Mas depois que finalizar A gente vai ter mais Em torno de uma hora também Porque são das perguntas Sim, das perguntas E depois que finaliza Vai ter mais um momento Que o pessoal vai estar Conversando tanto Com os palestrantes Com os entrevistados Com todos os parceiros Para poder fazer conexões E essas conexões Muitas vezes geram negócios E geram lucro Olha, isso gera mesmo E olha, relacionamento Você estava falando Gente, é assim O essencial É crucial Você tem que ter Um bom relacionamento Você empresário Você que tem a vontade De empreender Relacionamento É tudo Agora eu queria perguntar Para você A respeito de café com negócios E rodada de negócios Qual que é a diferença Que você traz Para o pessoal Que está participando A rodada de negócios Normalmente é um evento Que o Sebrae faz Tem outras empresas Que fazem também A rodada de negócios A gente já chegou A fazer algumas rodadas Do café com negócios A rodada é algo mais dinâmico Que as pessoas se conversam Tem um tempo determinado Principalmente a sessão de negócios Teve agora recentemente Que o Sebrae fez Foi um evento Bem grande Que teve bastante resultado O feedback foi muito positivo Que o Sebrae organiza E você tem oportunidade De estar conversando Tem dois minutos Do exemplo E você tem um momento Para falar para várias pessoas Sobre o seu negócio Sobre o seu serviço Olha E aí troca Tem essa interação O café com negócios A gente teve alguns momentos De até um complemento Que a gente fez Até junto em parceria Com o Sebrae Lá no espaço do Sebrae É rodada de negócio E hoje a gente faz Um networking empresarial Porque que a gente percebeu Como o tempo Toma mais tempo ainda Sim E o Sebrae já faz A rodada de negócio A gente percebeu Não deixa o Sebrae fazer A cada semestre Uma vez por ano Eles fazem esse evento E a gente está focando Mais no networking empresarial Que quem tem o passaporte VIP Hoje do Café com Negócios E os patrocinadores São menos pessoas Em torno de 50, 60 pessoas Que vão poder E se interagindo Em torno de duas a três horas Para poder fortalecer Esse relacionamento E fazer negócios Então essa é a diferença Da rodada Para o Café com Negócios Já o Café com Negócios Vai ser esse evento Do Talk Show Um pouquinho do que a gente Está fazendo aqui Sim Uma entrevista falando Normalmente a história Desse empreendedor Mas além da história Vamos colocar que a história Represente 15 a 20% Daquele tempo Mais o início Para poder embasar E depois a gente vai entrar No que a pessoa Vem fazendo Para ter esse sucesso Que ela tem hoje Como que ela contribui Para gerar emprego Para fortalecer A economia local Com certeza A própria Renata Que vai ser entrevistada amanhã Ela teve um sucesso Desde 2009 Ela já está aqui em 3 agosto Tem uma história fantástica Mas nos últimos anos Ela teve um crescimento Muito forte Não só em 3 agosto Mas a nível Brasil De poder atender clientes A nível Brasil Grandes clientes Do cenário nacional Então esse exemplo Que ela vai contar E a gente vai poder interagir E dar exemplos Não só da tomada De decisão De atitude De gestão E também de vendas Que muitas vezes Aquele empresário Aquele gestor Aquele líder Aquele profissional liberal Que está ali presente Ele vai conseguir aprender E sentir um pouco Daquela energia Daquele profissional Daqueles profissionais Que estão fazendo acontecer Na nossa região Certo, Márcio Agora eu queria te perguntar De onde surgiu Essa ideia Magnífica Porque assim A gente sabe Que isso é preciso Principalmente no dia a dia Né gente A gente sabe Que comércio Aqui em Três Lagoas Aprimorar Sempre é preciso E aí eu pergunto A você Márcio Como que você teve Essa ideia genial Durante o meu trabalho Entrevistando as pessoas Que começam Com Uma empresa Um comércio Elas falam Que Mário Olha Eu senti a falta disso E eu Então decidi começar Como que foi No seu caso E como já trabalho Como mentor de negócios Eu já trabalho Com empresas Há mais de 20 anos E dentro das empresas O que eu percebi Existe uma Muitos empresários Eles estão muito isolados Por mais que existam notícias Eles têm alguma Existem algumas associações Parceiras Inclusive como a AGE Associação Comercial Sebrae Que sempre está Fomentando eventos Mas eu percebi Que faltava algo a mais E principalmente Valorizando o pequeno empresário Pequeno, médio empresário Para direcionar E o evento De forma constante Que tenha Um calendário Por mês Que seja Sempre constante Para poder entregar Um pouquinho de conhecimento Tanto valorizar Aquele empresário Que está crescendo Para saber Quem está assistindo Eu consigo chegar Chegar onde essa pessoa chegou Sim Às vezes a pessoa Ela tem grandes empresários Nem todos chegaram ao topo Muitas vezes é muito fácil Quando vê um empresário Como o Jair Panuz Que foi o primeiro Do ano passado Que tem uma história Fantástica de vida Mas quem só vê Na posição que ele está Hoje A nível Brasil O crescimento que ele tem A nível Brasil Sendo a maior concreteira No estado do Mato Grosso do Sul Que atende Não só o Mato Grosso Mas o Brasil hoje É muito fácil Olhar para quem conhece ele hoje Ver a estrutura Da empresa dele Mas não vê O que ele passou E a tomada de decisão Que teve Para poder ele chegar lá Legal E poder isso entregar De forma direcionada Para o público Diferente de um podcast Que eu acho muito interessante Gosto muito de podcast Sim Mas o podcast Você se limita Numa parte do online A pessoa assiste Só que fica gravado Por mais que fique gravado Outras pessoas podem assistir depois Não tem aquele momento presente E como eu gosto muito Dessa parte presencial Aquela energia Então além da pessoa Aprender com o conhecimento Desses empresários Que estão avançando Que estão crescendo Ela vai sentir Aquela energia Vai sentir O que ela passou Que essa pessoa passou A pessoa passou Esse empresário passou E muitas vezes Ela está numa posição igual Que ela está passando Um momento de dificuldade Dificuldade de encontrar pessoas Para poder trabalhar Dificuldade de fluxo de caixa Dificuldade de pagar contas E para muitos Amanhã vocês vão conhecer Um pouquinho Melhor a história da Renata Sabe que nem tudo É um mar de flores Na vida do empresário Exato De cada líder Marcio Nós temos pouquinho tempo Mas aproveitando que você está aqui Eu queria até chegar Nesse quesito Nessa pergunta Porque eu Israel Espíndola A gente sempre vem aqui Falando sobre as oportunidades E qualificação Que o Traslaguenense Ele não busca Você como empreendedor E também idealizador Queria que você comentasse Um pouquinho para a gente Como que está o cenário hoje Das pessoas que vêm buscando Essa qualificação Vêm buscando conhecimento Tanto falando do café com negócios Quanto da escola de inglês também Sim Hoje eu vejo Três da Goz Uma cidade Que está crescendo Um cenário nacional Não só pela economia Os novos investimentos Que vão ser feitos Nos próximos anos Das grandes empresas Mas do empresário Que está chegando aqui Fortalecendo Eu vejo pela demanda Dos treinamentos Do próprio café com negócios Esse público Sempre procurando Que participa E que tenha humildade De saber Eu preciso mais Sim Eu preciso conhecer mais Então eu vejo Que está crescendo ainda Existem alguns empresários A gente sabe Que não só Três da Goz Mais a nível Brasil Que estão parados no tempo Só que esses empresários Que ficam parados no tempo Com tanta mudança Que existe no mundo Com o tempo Ele vai cada vez Perder força E está tudo certo Se ele pensa O que ele tem hoje Ele está feliz com aquilo Ele não quer avançar Está tudo certo E de repente Ele tem um pequeno negócio Ele sobrevive daquele negócio E se ele está feliz assim Ok Mas tem um grande público Que quer poder crescer Eu entendo Que você ser empresário Ser empresário No sentido Não de você conseguir Você ter autonomia de tempo Você tem a liberdade de tempo Você está servindo a sociedade Você está gerando emprego Mas você não precisa atuar no negócio Isso é um pouco do que eu faço Da minha empresa de treinamento Das mentorias Ajudar o empresário A conseguir ter mais tempo E chegar em uma posição de gestão Uma posição estratégica Que mesmo que ele trabalhe Mas ele não precisa colocar o ponto Porque a empresa roda Sem ele estar presente É lucrativa Ela cresce Ela é lucrativa E ele tem condição De abrir novos negócios E tem a tão sonhada liberdade Não só financeira Mas é de tempo Que talvez seja mais importante Certo, Márcio A gente tem pouco tempo Eu queria que você fizesse Então, na verdade Agradecer a sua presença aqui Esclarecendo para a gente Como que funciona Como que é Quem tiver oportunidade Vá, conheça Eu já fui Acho que só esse ano É a sexta Eu já fui três esse ano Sua escolha dos palestrantes O convite dos palestrantes Está essencial Está maravilhoso Tem aquilo que a gente espera mesmo E eu queria que você fizesse o convite Para o pessoal Para estar amanhã lá Então, a gente agradece Por todo o suporte O grupo RCN A você Sempre com essa Simpatia gigantesca Que você tem, Mário A todo o público Até os telespectadores Do grupo RCN Que estão nos assistindo E também nos ouvindo Pela rádio Então, amanhã O café O sexto Café com Negócios De três agosto A gente vai entregar o melhor Cada evento A gente está procurando Sempre apresentar novidades E entregar o máximo E pelo que eu entendi Conheci mais ainda Semana passada Da história da Renata Até preparando esse evento Vai ser um evento Que quem for Vai poder sair de lá Mais forte Com certeza Não só com conhecimento Mas com oportunidades De fazer network Com visibilidade Para poder fazer as empresas Ter, querer crescerem mais E com mais parcerias Que é muito importante Ter parcerias E se fortalecer Com certeza Marcio, muito obrigada Renata Um beijo para você Olha, amanhã Você vai arrasar Mais uma vez E eu já desejo Mais sucesso Para você Aqui na câmera 1 Meu amigo Natan Quero falar com vocês Também sobre Verdeflora Floricultura E paisagismo Você tem a casa sua A gente sempre tem Que lembrar você Que aquela plantinha Que você quer colocar Aí na sua casa No seu jardim Na sua empresa Você encontra Lá na Verdeflora Floricultura E paisagismo Então, ó Você quer agradar também O Mozão Aquela cesta de café da manhã Aquele buquê de flores Verdeflora Floricultura E paisagismo Aqui em Três Lagoas Para melhor atender você A sua empresa E a sua casa Eu vou aqui tomar uma água E volto já já Com Israel Espíndola Não se esquece Quando pessoas se unem Por um mesmo propósito E decidem ser donas Do seu próprio negócio Nasce assim Uma cooperativa Onde a relação É mais que um simples benefício É mais facilidade É mais produtividade Mais proteção Mais vantagens É mais que uma escolha financeira Se cobre, crede, vale Fazer parte, vale Esta semana por apenas R$ 10 Você tem dupla chance De ganhar muito dinheiro E um Polo Track O MSCAP é regional Por isso é mais fácil ganhar Tem sempre um ponto de venda Próximo de você Aqui você conhece os ganhadores E conferimos na hora E comprando o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande No Super Giro 20 prêmios de R$ 1.500 No primeiro sorteio R$ 10.000 No segundo sorteio R$ 12.000 No terceiro Uma moto Honda E no quarto sorteio Um Polo MSCAP ajude e concorra Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia 7 Pharma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão 7 Pharma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia 7 Pharma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verticlora Onde você encontra Vágenos, públicos, chifras, ativas, jornalimentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Tem anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo a Verticlora A Verticlora tem você Brasso aberto Está recebendo você E o endereço certo é aqui Na Verticlora Yes Cosmetics A marca brasileira Que revolucionou o mercado De perfumaria e cosméticos E tem mais de 130 unidades Pelo Brasil Agora está pertinho de você Com linha própria Mais de 200 produtos E 100% vegana A Yes Cosmetics Oferece o que é de melhor Em perfumaria e skincare Em maquiagens Visite-nos no shopping Em Três Lagoas E sinta de perto Essa nova experiência De cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades No nosso Instagram Arroba Yes.shop Em Três Lagoas Precisando abastecer o seu veículo A melhor opção em postos de combustível Você encontra aqui na rede de postos Sete Mares Há 21 anos no mercado Você tem a segurança de estoque Sabe o que faz Posto Atlantique Maresia Sete Mares E Posto Maré Todos com atendimento 24 horas Tanto na nossa pista de abastecimento Quanto nas nossas conveniências Produtos de qualidade Com atendimento de excelência Você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo E lava-zab Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você E o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Vem aí O principal evento esportivo da região Segunda corrida Unimed Três Lagoas É no dia 6 de julho Às 18 horas No Shopping Três Lagoas Corridas de 5 e 10 quilômetros E caminhada Atrações confirmadas Banda Escambau A4 Praça de Alimentação Abrazel Espaço Kids Acesse o site recebedigital.com.br E faça sua inscrição Realização Unimed Três Lagoas Apoio Cade Imed Foco Serviços E Unicred Eleva De volta com o TVC Pra dizer pra você Muito obrigado Dupla Companhia Uma ótima tarde Pra você que tá no Ao Vivo Uma ótima noite Pra você que tá na Reprise E a gente se vê amanhã Amanhã Reprise não Amanhã ao Vivo Amanhã cestou Beijo Beijo gente Muito obrigada por hoje Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério E S Cosmetics A beleza que importa É aquela que nos une TVC agora A beleza que cabe no seu lugar A beleza que cabe no seu lugar A beleza que cabe no seu lugar A beleza que cabe no seu lugar